Oi amigos viajantes, meu nome é Márcio e seu canal curtindo a nossa viagem A gente está no Centro Cultural Banco do Brasil A gente vai visitar o Egito Isso mesmo, vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente Veja o vídeo Amigos viajantes Se inscreve no meu canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos E vamos curtir agora O Centro Cultural Banco do Brasil E essa exposição está muito boa Vamos lá galera Gente, essa exposição está no Centro Cultural Banco do Brasil No centro do Rio de Janeiro Na Praça da Candelária Bem fácil de chegar E ela vai até o dia 27 Agora de janeiro Ela começa a partir das 9 horas da manhã O ingresso eu vou deixar o link aí embaixo Pra você estar pegando pela internet Pra você não perder Porque está vindo muita gente Então não perca galera Essas esculturas e objetos vieram da Europa Especialmente pra essa exposição Então está muito bom galera São coisas reais Inclusive o que vocês vão ver aí pra mim É uma lume de verdade gente Sarcófago de verdade Vocês vão ver já já no vídeo Até o final Olha, essa é uma lume de verdade Essas múmias de gato De outros bichos Que vocês vão ver pela frente Como peixe, jacaré Eles adoravam os bichos Né gente? Música 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 Música